É muito legal a gente saber que Deus é extremamente paciente, mas eu tenho ensinado que a paciência dele tem limite. Ele perdeu a paciência com a humanidade nos tempos de Noé, ele perdeu a paciência com Sodoma e Gomorra, ele perdeu a paciência com o povo no deserto quando ficou teimando as coisas, ficou 40 anos periguinando, então cuidado para você também não vacilar. Você precisa ter a certeza de que Deus está ao seu lado, mesmo que você não perceba. A gente, às vezes, não consegue perceber Deus porque nós precisamos tangibilizar a fé, sentir as coisas. Eu não consigo perceber, às vezes, Jesus está ao meu lado, tentando orientar você, proteger, dirigir, e a gente, às vezes, não consegue perceber. Segundo a Pedro 3,9, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Cuidado para você não ser enganado. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E diz mais o texto, pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O problema não é Deus, o problema é você. Arrume a sua vida enquanto dá tempo. ... Amém.